. Eu não, mas é meu troco Se eu te dei 10 Se eu te dei 10 Tu tem que ir na placa Não fazia bem de um salário Não fazia bem de um salário Esse daquilha aqui é eu Que eu disse a vocês Não dá essa foto Na morte é eu Esse aqui é meu negócio Sim Eu não sei não Eu venho já Opa aqui Opa Quem? Sebastião Não, é sério Para mim está você Nessa data Que Eu sei Virar Muitos anos Muitos anos De vida Parabéns Você Nessa data Querida Muitos anos De vida Muitos anos De vida Que Seja Desculpa O Senhor Vai derramar o seu amor Derrama Derrama Senhor Derrama Sobre ele o seu amor Derrama Senhor Derrama Senhor Derrama Sobre ele o seu amor Divino devastating Viva De vida De vida Ei Meu Deus É Quando É Não É Eu É Eu Eu só tem, só tem esse defeito não é nada não é nada, é a maior perfeição dentro dos seus exercícios você pode ter isso tem a caixa de fone que tem ligado no violão aí tem tem a caixa de fone que tem que ligar no violão aí